Saudações estudantes, hoje a gente tem notícia para quem vai fazer o Enem esse ano de 2021. O participante que deseja solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, para a edição 2021 e justificar sua ausência na edição no Enem anterior, edição 2020, poderá acessar a página do participante para realizar esses dois procedimentos a partir do próximo dia 17 de maio de 2021. Essa é a primeira vez que o Enem publica um edital separadamente para essa fase de inscrição. Segundo o Instituto, o objetivo é facilitar a compreensão das regras para quem precisa solicitar isenção da taxa de inscrição, no caso para a edição 2021, e evitar que os estudantes deixem de se inscrever no Exame por acreditar que a isenção ou a justificativa garantem a participação. O prazo se encerrará dia 28 de maio de 2021 e o resultado da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 9 de junho de 2021. Lembrando que o Inep não divulgou data para inscrição na edição 2021 do Enem, então fica atento aqui que a gente divulga para você assim que sair a data. E para quem fez o Enem na edição 2020, na sexta-feira passada, dia 7 de maio de 2021, o Ministério da Educação divulgou o resultado da ocupação de bolsas remanescentes, que são aquelas que não foram preenchidas no processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do Programa Universidade para Todos, o ProUni. São oferecidas ao todo 107.992 bolsas. Dessas, 33.609 são integrais, ou seja, 100%, e 74.383 são parciais, que custeiam metade do valor da mensalidade de uma graduação. Essa foi a primeira vez no processo de ocupação de bolsas remanescentes do programa, em que a classificação dos candidatos foi realizada por meio do melhor desempenho alcançado no Enem em qualquer uma das edições realizadas nos últimos 10 anos. Antes disso, só era validade, de fato, a mais atual. Para conferir o resultado, o candidato deve acessar a página prouniportal.mec.gov.br e ter em mãos o CPF, o número de inscrição da última edição do Enem e a senha cadastrada no processo de inscrição. Lembrando que no período de 10 a 13 de maio, o candidato deverá realizar a entrega da documentação comprobatória das informações na instituição de ensino em que foi selecionado. E se você quiser ficar bem informado acerca dos processos e das datas do Enem, lembra, dá um play no Já Passei! Música